Olá amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Akin e hoje eu vou fazer um unboxing do modelo GX56BB 1DR, o King. Foi enviado para mim pelo David, eu moro no estado de Goiás, fiz o pedido, sexta-feira o David fez o envio, opa, sexta-feira o David fez o envio e chegou para mim na quarta-feira. Foi bem rápido, fiz o pedido pela Jadlog, que é uma das opções que o David oferece de frete. Para mim foi uma experiência rápida, tá bom? Eu vou contar alguma história curtinha antes, porque eu gosto muito do fator EDC, que é o Everyday Carry, e eu estava procurando um relógio bom para compor meu kit, e acabei me deparando com os reviews que o Henry fazia dos G-Shocks no canal dele, no canal do More Watches, claro, né? E acabei me apaixonando pelos modelos disponíveis que tinham lá, até que eu visualizei um que era o GD350. Juntei dinheiro três meses para poder comprar esse modelo, e todos os dias falando para um amigo meu sobre os G-Shocks, sobre o quanto o canal é informativo e o quanto os modelos são bonitos, e tem todas essas funções que o G-Shock tem, né? Esse amigo meu pegou e viu a minha agonia, porque eu estava apaixonado em dois modelos, o King e o GD350. Ele viu que eu não ia ter dinheiro para comprar, e acabou inteirando para eu comprar o King, a diferença entre o GD350 e o King, né? E é nisso que eu falo que às vezes é melhor você ter amigo do que dinheiro no momento. Eu espero que a qualidade não fique ruim, porque como eu disse, eu fiz uma gambiarra incrível para arrumar um tripé e uma iluminação, então talvez não esteja 100% qualidade, Henry, mas eu espero que a mensagem seja passada. A caixa, ela veio lacradinha, mas vocês me perdoem a ansiedade, eu não consegui, eu tive que abrir para visualizar. Mas vamos lá, ela veio assim, aquele Twix, para fazer a moral com a esposa, certo? E ele está briga, eu comprei um G-Shock para ela, e para falar nisso, eu comprei ele antes para não ter que mentir o valor para ela depois de casado. Nós vamos nos casar agora em novembro, então eu acho importante esse fator. Aqui vem o modelo, né? GX56BB1DR, acredito que esse 3-2-2-1 seja o número do módulo, não tenho certeza ainda, mas vamos verificar. Veio com o papel de proteção para o relógio não vir batendo. Opa, vocês perdoem o ângulo da câmera, é porque devagarzinho a gente vai organizando. Veio também o adesivão do melhor local para se comprar relógio, More Watches, relógios originais. David e o Henry, muito obrigado, viu? Vamos lá. Veio esse plástico protetivo, que eu vou colocar aqui para a lateral. A caixinha de papelão, papel, eu não sei direito qual é o material, o modelo aqui atrás, como já demonstrei. Vamos para a parte que interessa. Aqui vem o cartão de garantia internacional, vou colocar para cá. O manual, com o número do módulo, estava correto. Leia o manual, o Henry sempre dá essa dica. Apesar de eu estar devorando todos os vídeos de configuração do King, do GD350 e de outros relógios que eu nem tenho, o Henry passa essas informações de forma tão clara e concisa que eu acabo aprendendo até as coisas que eu não devo. Mas um dia eu vou pegar esse aqui para ler. Vamos lá. Aqui vem a latinha, mais nada dentro da caixa, vou colocar para lá. Aquela caixa da G-Shock, maravilhosa, do material firme. Vamos lá. Desperdoem um pouco a tremedeira, mas é muita ansiedade e alegria. Aquela espuminha que sempre está aqui para proteger. Vou colocar essa latinha para cá. Vamos ver essa criança. Colocar este plástico para lá. Essa espuma para lá. Aqui a etiqueta, GX56BB1DR, com o número do módulo. Código de barras, sempre importante verificar. Aqui não tem aquela raspadinha que vem nos frangos. Flango, né? E vamos lá. Uh, rapaz. O quanto que um relógio pode ser bonito dessa forma. Vocês perdoem o reflexo, estou tentando encontrar. Uma forma dele ser demonstrado. Mas é um relógio maravilhoso. Não vou falar muito sobre as funções dele. Até porque o Henry já deu todas as aulas que deveriam. Mud Resist. Shock Resist. Vamos lá. Serial aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Outro fator importante também. O escrito da pulseira. Que dá para se comparar com os modelos originais. Já aprendi também no canal Mão Watches. Como identificar, né? Vamos lá. Mas basicamente é isso, pessoal. Assistam os vídeos do Henry. Assistam os vídeos que são postados lá. Porque, sinceramente, é conhecimento em cima de conhecimento que existe naquele canal. E vamos colocar ele no braço. Eu usava uma mi-bandzinha simplesinha. Vou colocá-la aqui em cima. Deixa eu retirar essa mi-band. Vou colocar este rapazinho aqui. Só um momento. E aqui está ele. Que satisfação, viu, gente? Achei que ele ia ficar grande no meu pulso. Mas eu sempre gostei de relógios grandes. E, sinceramente, ficou perfeito. E já tem até as dicas, ó. Não vou tomar banho com o meu relógio. Porque, como o mestre Henry disse, relógio não é sabonete. Não vou dormir com o meu relógio. Porque não tem a necessidade. É resistente. É a prova d'água. Tem todas essas funções. Mas todo cuidado para durar mais sempre é bom, né? Não vou passar repelente na minha pulseira. E, no mais, é isso. Piadas à parte ali do grupo. Eu, sinceramente, estou apaixonado no tamanho do relógio. Na qualidade. E só tenho a agradecer, viu? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado, David. E sucesso para vocês. O próximo vai ser o GD350. Na verdade, vai ser um para minha esposa. Preciso pegar um 5600 aí de cor, que ela também adorou. Mas é isso, pessoal. Nos vemos lá no grupo. Até logo.